Fala, meus queridos! No vídeo de hoje, estamos aqui para discutir, discutir de forma saudável sobre CO2 em aquários plantados. Nessa história aí de aquários sem CO2, aquário com CO2, o que é o certo, o que é o errado, enfim, a gente vai trocar uma ideia aqui para esclarecer a mente, principalmente da galera que está iniciando nesse mundo de aquário plantado e se deparou aí com alguns termos como aquário low-tech, aquário high-tech, aquário de alta demanda, aquário de baixa demanda, com injeção de CO2, sem injeção de CO2 ou simplesmente com ou sem CO2. É um tema de vídeo polêmico, só que se a gente parar para analisar friamente, não tem polêmica nenhuma nisso. O que acontece é que muitas pessoas acabam confundindo as coisas, né, quando a gente para para discutir sobre aquário com e aquário sem CO2. Mas vamos com calma, vamos com calma que é muito simples de esclarecer isso para a galera que está iniciando. Como exemplo, eu peguei esse aquário aí, que é um aquário de 1,40m por 50, 50, é um plantado com Samp também, que é outro mito aí do aquarismo plantado, né, aquário plantado com Samp, não preste e tal, enfim, né. É um aquário que tem injeção de CO2, mas nós temos dentro desse aquário plantas de baixa demanda, ou como chamam popularmente de plantas low-tech. Esse aquário fica aqui na Aquário Monster Shop, né, que é uma loja, uma das maiores lojas de aquarismo do Brasil. Se você quiser fazer uma visita, o endereço completo vai estar aqui na descrição e a gente envia plantinhas e animais também para todo o Brasil, tá. E é um aquário que chama muita atenção, é um aquário que é simples, bem simples a montagem desse aquário, não tem nada demais, né, e a gente está utilizando aí plantas também de baixíssima demanda, plantas bem fáceis de serem mantidas em aquário. E aí sempre rola aquela pergunta, né, mas precisa de CO2 num aquário desse? Então, a resposta para essa pergunta especificamente, essa pergunta seca, assim, precisa de CO2? Toda planta precisa de CO2, ponto. A questão é que umas plantas precisam de uma quantidade maior de CO2 e outras em menor quantidade. Então a pergunta certa deveria ser, esse aquário precisa de injeção de CO2, de um cilindro de CO2? E por que eu já iniciei o vídeo falando disso, galera? Porque quando a gente fala de um aquário, um aquário que tem peixes principalmente, um aquário já maturado, de muito tempo montado ali, sem ninguém mexer, um aquário natural, aquele aquário por si só já tem uma produção de CO2, principalmente aí da respiração dos peixes. É claro que a produção de CO2 que você vai ter dentro desse aquário não é nada absurdo, não é nada de grande quantidade. Mas sim, teremos CO2. Tendo isso em vista, um aquário que a gente não tem essa injeção direta ali de CO2, com um cilindro de CO2, a gente tem que respeitar os limites desse aquário, porque não faz sentido algum, galera. A gente pegar uma planta que tem uma alta exigência de CO2, de nutrientes, e colocar essa planta no aquário de baixa demanda, um aquário onde a gente não tem essa injeção de CO2 e nem fertiliza. Essa planta não vai para frente. E o que seria respeitar os limites? A gente adicionar plantas que estão de acordo com o que a gente tem dentro daquele aquário. São plantas de baixa demanda, plantas de baixa exigência. Anúbias, microsórum, valisnéria, elódia, algumas higrófilas. Enfim, são plantas de baixa exigência. E é óbvio que um aquário desse precisa ser um aquário mais natural possível, né? E um aquário com uma boa fauna. Não tem que ser um aquário super lotado, óbvio que não. Mas tem que ter uma fauna ali relativamente considerável. Que dessa forma os peixes, os próprios peixes, vão nos ajudar a manter essas plantas. Essas plantas de baixa demanda. Outra coisa é que tudo é um processo. O problema é que muitas pessoas não têm paciência também de esperar um aquário maturar. Um aquário maturado, um aquário natural maturado, depois de um tempo, cara, ele vai se mantendo tranquilamente ali. Mesmo sem a injeção de CO2, você tendo um aquário densamente plantado com plantas de baixa demanda, mas com uma fauna bacana ali, um aquário bem maturado, um aquário que você não fica mexendo muito, tem uma boa camada ali de substrato. Você vai ver que esse aquário, depois de um ano aí, um ano e meio, ele vai se manter tranquilamente sozinho, sem muitas interferências. Agora, esses termos que a gente estava comentando mais para o início do vídeo, acabam causando muita confusão na mente da galera, né? Aquário de alta demanda, aquário de baixa demanda. Aquário de baixa demanda não precisa de CO2? É muito forte falar que não precisa de CO2, galera. Como eu falei, toda planta precisa de CO2. Não existe planta que não precisa de CO2. Isso é algo natural, básico também. A gente aprende isso na escola. Quando a gente é pequenininho ali, com oito anos de idade, nove anos de idade, a gente já está aprendendo que toda planta precisa de CO2, de gás carbônico. Então, um aquário de baixa demanda seria um aquário que não tem a necessidade da injeção de CO2. Mas, se tiver, é melhor ainda. E um aquário de alta demanda é um aquário que necessita ali, né, da injeção de CO2, porque ali dentro dele nós vamos ter muitas plantas e muitas plantas, na maioria das vezes, bem exigentes. Qual vai ser a grande diferença do seu aquário? Mesmo um aquário de baixa demanda, né, que, teoricamente, não tem ali a necessidade de um cilindro, né, da injeção de CO2, né, para um aquário que tem esse cilindro de CO2 injetando CO2 na água ali. Mais uma vez, lembrando mesmo para você que tem plantas aí de baixa demanda. Qual vai ser a grande diferença entre eles? Bem, o CO2 no aquário onde a gente não tem essa injeção, ele se torna um fator limitante. Ele vai limitar o crescimento, a velocidade do crescimento, a saúde das plantas, a beleza das plantas. A capacidade de absorção de nutrientes das plantas também será limitada por conta dessa quantidade extremamente limitada de CO2 disponível na água do teu aquário. Então, se você, por exemplo, pega um fertilizante, um all in one da vida que seja, e dosa no teu aquário sem injeção de CO2, de forma, assim, aleatória, sem consultar nada, ou só seguindo a prescrição ali do fabricante, pode ser que você tenha um surto de algas repentino no seu aquário, porque você não tem uma quantidade significativa ali de CO2 para aquela quantidade de nutrientes que você adicionou no teu aquário. Por isso que o CO2, nesses casos de aquários que não tem a injeção, ele acaba se tornando um fator limitante. Como eu falei, ele vai limitar até a absorção de nutrientes das plantas. Então, se as suas plantas não conseguem absorver tantos nutrientes, para que você vai adicionar uma quantidade ainda maior do que o teu aquário ali, como um todo, tem capacidade de fazer com que as plantas absorvam esses nutrientes? Ainda mais se você tiver um substrato fértil no seu aquário, né? Porque o substrato fértil, sim, ele libera nutrientes também na coluna d'água. Às vezes a galera monta um aquário de baixa demanda somente com um substrato fértil, e ainda quer inserir algum fertilizante ali na rotina de manutenção do aquário. Tomem muito cuidado, principalmente no início dos aquários, né? Porque o substrato está novinho ali, cheio de nutrientes, nutrientes bombando, e você ainda vai adicionar mais fertilizante no aquário que não tem injeção de CO2, ou seja, que o CO2 ali é o fator limitante, né, que vai limitar essa absorção de nutrientes das plantas, muito provavelmente você vai ter um surto de algas ferrado no seu aquário. Por isso que muitos especialistas aí não recomendam a fertilização, né, em aquários que tem substrato fértil, mas não tem injeção de CO2. Porque muitas das vezes o substrato fértil é um substrato fértil já muito rico em nutrientes, né, e para a quantidade de CO2 que tem disponível ali na água para as plantas, né, a gente não tem essa necessidade de adicionar mais nutrientes. Sobrando nutrientes na água do teu aquário, galera, vai dar problemas com algas. O que a planta não for absorver de nutriente, o seu mini ecossistema ali vai dar um jeito de, é, se livrar, vamos dizer assim, de consumir esses nutrientes que estão sobrando ali na água, né, e como que eles vão dar esse jeito é trazendo as algas ali de presente para a gente. Então lembrem sempre disso, sobrou nutriente ali, teu aquário não tem injeção de CO2, está limitando ali a absorção de nutrientes das plantas, você pode ter certeza que é questão de poucos dias, dois, três dias aí, você já vai estar começando a ter aí surto de algas. Então começa devagar, né, seu aquário é um aquário de baixa demanda, tem substrato fértil, né, não fertilize inicialmente, né, até para aquários que não tem substrato fértil já é complicado fertilizar inicialmente. Então vai com muita calma. O que eu recomendo para aquários que tem substrato fértil, mas não tem injeção de CO2, depois de certo tempo esse substrato, ele vai se oxidando, né, com o tempo, e vai perdendo ali a capacidade de nutrir essas plantas de forma saudável, igual ele tinha no início. Aí sim, o que eu recomendo é você adicionar uma forma de injeção de CO2 mais caseira ali, um ácido cítrico, uma fermentação biológica, ou até mesmo o próprio biocarbon, para começar a fertilizar, né, usar fertilizante líquido na água do teu aquário. Eu mesmo tenho um aquário de baixa demanda na minha casa, né, sem injeção de CO2, eu estou utilizando somente o biocarbon, né, e eu tenho substrato fértil. Eu tive que remontar esse aquário todo porque eu errei, né, eu fui fertilizar um aquário sem injeção de CO2 e tive problemas com algas, tive problemas com cianobactéria. Então tomem muito cuidado. Até acabei me estendendo um pouquinho aqui para um outro assunto, mas é um assunto que sim, tem a ver também com essa questão aí dos aquários de alta, de baixa demanda. Aquário low-tech, aquário high-tech, basicamente é aquário com alta tecnologia e aquário com baixa tecnologia. Existe planta low-tech? Existe planta high-tech? Se a gente for levar o pé da letra, o que significa esses termos, não existe planta low-tech e nem planta high-tech. Só que são termos que caíram no gosto aí da galera. Tem muita gente que às vezes acaba falando errado, né, mas sabe que tá errado. Só que virou, assim, um hábito de falar planta low-tech e planta high-tech. Mas não, eu prefiro evitar utilizar esses termos, né, até mesmo se de fato eu estiver falando ali de um aquário com uma alta tecnologia ou um aquário de baixa tecnologia. Eu prefiro sempre utilizar o termo de alta demanda e baixa demanda. E é isso. Mas o fato desse vídeo aqui, né, um resumo, assim, desse vídeo, né, é que, sim, nós conseguimos ter um aquário de baixa demanda, sem injeção de CO2, de forma consciente ali também, né, sem fazer essas cagadas aí, de sair fertilizando pra caramba o aquário, como eu falei anteriormente. A gente consegue, sim, ter esse tipo de aquário, né, mas, na maioria das vezes, a gente não consegue ter um volume de plantas, mesmo plantas de baixa demanda, como a gente tem, por exemplo, nesse aquário de 1,40m por 50,50. Só que conseguimos, né, é o que até gera outra discussão, aquele termo de aquário plantado e aquário com plantas. Porque um aquário plantado é um aquário como esse aí, densamente plantado. Um aquário com plantas é aquele aquário que a pessoa decidiu colocar uma plantinha ou outra ali, uma nubiazinha, um microsórum, alguma bucefalandra ou uma valisnéria, pouquíssimas plantas dentro do aquário. Então, esse seria um aquário com plantas. É um aquário onde a prioridade é a fauna e as plantas são só uma decoração, um charmezinho a mais, né, que o aquarista decidiu fazer ali no aquário. Um aquário plantado já é o contrário, né? Um aquário plantado, a prioridade são as plantas e não os peixes. E só, galera, nada além disso. Espero de coração que esse vídeo esclareça as dúvidas, principalmente da galera que está iniciando aí no mundo do aquarismo plantado, no aquário com plantas, ou que seja de baixa demanda, de alta demanda, do low-tech, do high-tech, enfim, galera. Espero que você, iniciante, que está assistindo esse vídeo, tenha suas dúvidas esclarecidas por aqui. Se ficou um pouco complicado, recomendo, assiste de novo o vídeo com calma, devagarzinho ali, no seu tempo, para você entender com maior facilidade. Eu sei que, às vezes, utilizar alguns termos que eu utilizei aqui no vídeo, por mais que para muitas pessoas que já são um pouco mais veteranas, né, seja algo bem tranquilo, bem simples, né, mas para outras que são iniciantes é um pouco mais complicado. Então assiste com calma, assiste de novo o vídeo aí, que com certeza você vai conseguir aí esclarecer suas dúvidas, beleza? E o que eu estava falando desse aquário, né, um aquário de 1,40m por 50,50, e ele tem SAMP, né, o que o pessoal fala que aquário plantado não dá certo com SAMP, na verdade, dá sim, vocês estão vendo aí no vídeo, né, a única questão é que a gente vai ter que ter uma injeção de CO2 ali mais intensa, porque como a gente vai ter um volume de água maior, né, e uma baita oxigenação ali por conta do SAMP, a gente acaba perdendo bastante CO2. Dá para ter aquário plantado com SAMP, dá sim, a prova está aí, né, quem fala que não dá é mentira, né, a única coisa é que você vai gastar mais CO2, você vai injetar mais CO2 no seu aquário. Inclusive, o SAMP, para quem é mais preciosista assim, né, para quem é mais detalhista, você consegue colocar termostato, bomba, você consegue esconder ali a bota, né, que faz a subida e a descida da água para o aquário, né, então, para quem é mais detalhista a esse ponto, eu acho que sim, o SAMP acaba sendo melhor. E dependendo aí da sua condição, do que você montou, do que você projetou para o seu aquário, né, acaba sendo mais interessante, até mesmo porque acaba saindo mais barato, né, você comprar um cânister com termostato de passagem, por exemplo, para colocar dentro do aquário, é mais caro, né, um UV, por exemplo, você precisa colocar um UV no seu aquário, às vezes muitos aquários plantados precisam de UV também, né, e aí você tem que colocar ou aquele filtro UV interno dentro do aquário, como não tem o SAMP, ou então colocar um UV de passagem também, que é mais caro. Então, acaba que o SAMP te dá uma flexibilidade muito maior, até, de repente, para você colocar algum tipo de reator ali, de purigem, um reator de fosfato, se por um acaso você teve algum problema com fósforo ali no seu aquário, né, enfim, fica até a dica aí para vocês, né, se a gente for falar, de fato, o cânister, ele é um sistema de filtragem mais ideal para aquários plantados, só que você consegue sim montar um aquário plantado com SAMP, né, e ele fazer com que esse aquário, né, dê certo. Esse vídeo foi gravado aqui na Aquário Monster Shopping, galera, se vocês ainda não conhecem Aquário Monster Shopping, chega mais aqui na loja, a loja fica localizada no bairro do Belenzinho, em São Paulo, né, se você não for da cidade de São Paulo, não tem oportunidade de vir à loja, a gente tem vídeo aqui no canal fazendo tour pela loja, mostrando cada cantinho da loja, né, e vai vir mais vídeos aí como esse daqui, mostrando um aquário específico, enfim, a gente sempre procura trazer vídeos da loja para vocês aqui no YouTube. Justamente para quem não tem oportunidade de vir a São Paulo para conhecer, poder conhecer pelo menos de forma virtual, né, e aproveitando aí para tirar dúvidas da galera. E a Aquário Monster Shopping também envia para todo o Brasil, quer receber uma planta, quer receber um peixe, né, quer receber produto, independente do produto, a gente envia para todo o Brasil, é só chamar a gente no WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse vídeo, e o nosso Instagram já está passando aí na tela para vocês, segue a gente lá que a gente também responde pelo Instagram. Então, vamos ficando por aqui, meus queridos, muito obrigado para você que assistiu, até o finalzinho do vídeo, em breve estaremos de volta, beleza? Tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, fui!